E aí pessoal, aqui quem fala é o Charada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de General of Kings. Hoje vamos estar conferindo aqui a Nakoruru, né? A Nakoruru que lançou aí hoje, mano, dia 24 aí. Eu já consegui ela, que eu tinha farmado um monte de fichinha. Então a gente conseguiu pegá-la aí logo, rapidão, mano. Vou fazê-la aqui na top lane, né, mano? Porque infelizmente já pegaram o jungle ali, eu não vou trolar. E aliás é o seguinte, é basicamente a minha segunda partida. Minha segunda partida com ela. Então eu já testei ela na jungle. E agora eu vou testar no top aqui pra ver como que é. Vou fazer aqui, não é uma trollagem exatamente, né, mano? Já que se você jogar safe, você não vai, né? Você não vai trollar. Tá, é aquela coisa. Esse carinha aqui é forte contra ela. Ela é bem fraquinha, tá, gente? Tá, esse cara aqui foi doido, não sei porquê. Ele tinha tudo pra ganhar minha lane. E eu não sei o porquê que ele tava avançando desse jeito, achando que ia solar. Tipo assim, beleza. Ele sola, né, porque ela é muito fraca no começo. Tanto na jungle como no top. E aí ele avançou, mano. Ela se sai melhor na jungle, viu, galera? Mas não quer dizer que... Ixi Maria. Nossa, calma aí. Só corre, mano. Só corre. Ainda bem que ele não tem um dash. E ele gastou o flash dele. Tipo assim... Ela é muito fraca no começo, então você tem que farmar muito, tá? Ela tem muita pouca vida. Ela não exatamente é um tanque, tanque, tanque. Meu Deus. Ó. Beleza, calma aí. Mano, ele tá perdendo muita vida, velho. Olha isso, velho. Não, tu não vai me solar, cara. Eu tenho noção de jogo, velho. Que isso. Tipo, se tu tiver noção de jogo pra não ir que nem doido, né? Pra não ir que nem doido em cima do cara, mano. Você consegue fazer raivinha pra ele. Até porque a primeira skill dela é muito boa pra você ficar pokeando, né? Já que a maioria dos soldados, eles... A maioria dos soldados, eles são corpo a corpo. Ela também é corpo a corpo. Mas ela tem uma vantagem aí que a primeira skill, ela é de longo alcance. É da natureza. Ó. Fica um pouquinho... Eita, caralho. Já autou, já... Eee, morreu. É isso, mano. E eu peguei level 4 também, é isso. Vacilão, né, mano? Tu quer mesmo usar debaixo da tua torre. Logo a torre do Donor of Kings que bate duas vezes por segundo, não é possível. Eu gostei dela. Ela é uma personagem bem da hora. Só que ela é muito... Eita, caralho. O Django dos caras tão aqui, mano. Nossa, mano. Dá a base aqui, senão eu vou morrer. Vamos, avante-se. Pensando em gankar os caras. Ih, olha lá. Ele devia ter usado a ult pra correr, mano. Mas beleza. Ele devia ter usado a ult dele pra correr, mas ele usou pra avançar, o que não foi uma boa ideia. Deixa eu dar o TP bem aqui embaixo pra gankar esse bot aqui. Porque a minha ult já tá vindo de novo. E aí, mais uma hora. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Nossa. Ah. Ah, vai matar ela ali. Nice demais. Vamos ver se eu pegar a DC aqui. Mano, a ult dela volta bem rápido, né, mano? Ah, depois que acabou isso aqui, você tem que fugir. Se tu não finalizar o cara com o combo, mano, dificilmente assim, tu vai ter um sustain legal pra... Um sustain legal pra tu ficar no X1 com ele, mano. É meio estranho, né? Ai. Nossa senhora. Nossa. Ainda bem que os caras estavam aqui, velho. Ah, desci moscando na lane, ó. E faz assim. Morri. Ah, velho. Nossa, mano. Só pra bater mesmo. Pega o cara, pega o cara, pega o cara. Pega o cara, ei. Dá pra roubar umas coisinhas legais, mano, com a primeira skill dela. Dá pra roubar umas skillzinhas da hora. Só você saber a hora de tacar o bichinho. Beleza. Opa. Ah. Nossa, mano. Nossa, mano. Ele é muito papel, velho. A maioria desses dragons são tudo papel, mano. Tipo assim, literalmente, mano. São tudo papel mesmo. Eu não conheço um dragon assim. Quer dizer, que seja jungle mesmo, né? Eu ainda não joguei. Eu ainda não joguei. Pode ser que tenha, galera. Mas, cara. O príncipe de Llanling. A Jing. Essa Nakoruru também aqui. Cara, os caras não tancam, não, velho. Os caras são papel, mano. Eu pensei que eu tô... Pode ser que eu esteja pegando só a jungle também, né? Jungle, jungle papel, né? Eu sei que tem outros personagens, tipo o Sunse. Eu já testei ele uma vez na jungle. Ele funciona. Farma lento a jungle, né? Mas... Mas dá certo. Opa, e aí, mano? Nice demais. Ó, acho que ela é boa mesmo só com o time mesmo, né? Ela é boa só com o time. Ela é boa com o time, mano. O TF fazendo assim, ó. Ficar no meio dos caras. Até porque, ó. A primeira habilidade dela, ela meio que chama o pássaro dela, né? E aí, marca o cara. Dá um dano. E aí, a gente consegue dar um dano explosivo no cara, né? Porque a marca estoura. Tá, acho que isso aqui não dá de fazer, não. Será? Acho que não. O fang não vem, não, mano. Ê, mano. Ajuda aqui. Tô morrendo. Ai. E aí, é bom pra combar com a segunda skill também, né, mano? Porque você joga a primeira e joga a segunda, já estoura junto com o dano tudinho. Dá a primeira e dá a segunda. E é bom demais. E a ult dela, o pássaro chama ela. O que que os caras tão redendo, velho? Os caras... Ela chama o pássaro e ganha a velocidade de movimento. Depois ele pode atacar de novo da cena. É tipo isso aí. Ah, tá bom. Deixa eu botar a base aqui. Só explitar aqui. Botar a base ali pro mid. Vem aqui, Amai. E aí, Amai. Bora ver. Eita, olha o dano disso aqui. Nossa, ainda usei o executar errado. Não, é errado, né? Só depois da hora. Mas ela finalizou a Amai muito rápido. Olha o cara aqui, velho. E aí, mano? Mano, o blusinho de boa aí. Chegar na TF aqui. GGzão. GGzão, mano. Nossa, mano. No TF assim, na Corolla, ela é muito boa, mano. E a ult dela volta muito rápido, né, mano? Oxe, não passa por parede, velho. Aí, aí... Aí foi mancada, viu? Como é que o pássaro voa com a menina? E não passa pelas paredes. Me diz aí, cara. Cara, vocês tem que... Vocês tem que, né? Melhorar isso. Tem que melhorar isso, mano. Sério, não. É sério, galera. Tem que passar pelas paredes, mano. Nossa, mano. Tá quase dando GG. Ih, a Amai aqui. Isso tá moscando, mano. Deixa eu tentar fazer esse overlord aqui, hein, mano. Tirando, sei lá. Relord, tirando. Nunca lembrezei o nome dos caras. Ó, tem cara ali na moita, hein. Eita, porra. Ah, não. Eu vi que eu tô de ressuscitar, velho. Tá pra roubar? Dá pra roubar? Ah, mano. Peguei essa DC ali, velho. Ah, não. Pega a DC não. Porra, ele tá forte demais. Sai. Ah, eita. Eita. Olha a coriga ali, mano. Pá, mas eu sempre... Ah, pai. Cadê a cara? Ih. Ah, mano. Começou a complicar, velho. Dragão, 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 dragão. Dragão, dragão, dragão. Bora, bora, bora. Mas que os caras venham, mano, que... Nossa, mas o dragão é forte pra caramba, né, mano? Pesa do time todo. Ah, não, mano. Os caras tão aqui, velho. Ai. Nossa, velho. Não dá, não. Eita, quase finalizei. Mentira. Ah. Não, é mentira demais. Galera, galera. Olha as tropas lá do top, mano. Olha as tropas do top, velho. Se aquela tropa ali não levar a torre, os caras tão avançando, velho. Será que é o GG? Só observa aqui, mano. Só observa. Dá pros caras... Ah, vou dar o GG. Ah, é muita molecagem. Olha a manhã finalizando ali. Boa. Boa, 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 boa. Caralho, esse DC tá forte pra caramba, hein, mano? Olha isso. Meu amor. Ai. Ai. Nossa. Deixa eu recuperar minha vida aqui, senão os caras vão dar o GG. Oxe. Ah, os Minions. Mano, olha os Minions, velho. Os Minions deram o GG. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da parte de Edna Kuro aí, mano. Muito bom. Passa um nóis da hora, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, tá bem, galera? Se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. E não deixe de deixar um comentário, tá bem, galera? Muito obrigado. Fique com Deus. E fui. Fique com Deus.